Eita cuzão, agora você pode ser um apoiador do canal e receber várias recompensas Além de participar de grupo no Whatsapp, do TS, Facebook, qualquer valor é muito importante Então valeu cuzão Fala aí pessoal, beleza? Que é o de hoje? Toda vez que eu tô no Ponte Blank pra mais um vídeo E dessa vez aqui vou testar essa arma que o Tó disse que é a melhor arma do jogo, moleque Essa daqui ó A2C, que tem um dano de 28 de dano E vamos testar essa arma que o Tó disse que é a melhor do game Dá pronta aí, Riff A melhor arma do jogo, né? Melhor arma do jogo, segundo Tó, mano Vamos ver se essa arma é boa mesmo, cara Chegou agora no Acre E o Red Rock, eu tinha pedido Super Base, mas tudo bem, né? É 4x4 agora a partida, 5x6 Como é que é isso, mano? Riff botou o balanceamento pro Rank e a sala não balanceou Nossa Fala aí Valeu 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 Fez merda, fez merda, mereceu descer Ninguém mandou pra outra porra, né? Essa mira aqui tá ligada do que jogo é Essa mira tá sinistra lá no ar de... Ah, ficou bugado lá os... Ah, os caras vão entrar na sala, né? Agora não Vão, vão, vão Vão, vão, vão Então vamos lá, caralho É, deixa a Riff do ar de fora mesmo que eu já vi Deixa a Riff do ar de fora, porque eu pedi... Ainda pedi outro mapa aí Nossa, arma Essa arma aqui... Essa mira é a mira da casa, só pro mod, né? Não Não é não? Não 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 parece, mano Essa mira chegou agora, né? Exclusiva, né? Dessa arma Só tem essa arma, só Ah, já gostei, hein? Eu acho que essa arma aqui não é a melhor que você disse, não, só A arma é a melhor arma de todos os... Melhor arma do game É de gold ou é de cash, mano? É de cash É de cash, mano Meu Deus, galera Comprem essa arma É a melhor arma do game Oferecimento Nossa senhora, mano Na descrição da arma tem que o dano dela é 28 Mas quando você vai jogar Você dá 30... Parece que a bala sai de... É bala de cocô Você dá 30 mil de tiro no cara e não pega, mano Não dá dano não, você atira, atira e tá curando os malucos Seria melhor se você jogasse de K1, tá ligado? É eu aqui, nigrinha, tô 4 barrascente, mano 4 barrascente Pega aí, nigra Claro Ó o helmet caindo na linha nigra Cudão cast, em alguém, ó Tem granada não, é? Vamos atacar como? Eita, cudão! Puxou a mira aí que eu vi, viu? Nossa, cudão! A mira puxou aí que eu vi, viu? Caguei muito, bergui Ixi, a mira puxou, a mira puxou Nossa, tipo, tava um atrás do outro, mano Foi na cabeça Mano, essa arma eu tô gostando pra caralho, em on game Parabéns, on game Nossa, velho Tem que ter um cast, não cabe de longe, velho Ai meu Deus, mano Mata, arma Você deu um QS, você deu um QS, Júlio Não, pode colocar aí no comentário aí No vídeo Eu acredito com o like Acredito com o vídeo Pega aí um QS também Ah, mano No, mano Vamos, 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 vamos Que essa é a melhor arma do game mesmo, cara 8 barra 10 aí, ó Não é de novo Meu Deus, cara Pelo menos pra dar HS Ela, ela dá uns HSzinho, né? Maroto Mas só que fora isso, mano Você dá É quase 10 mil tiros Nem, tô Ah, velho Tava até cada um, né? Ah, uma triste coisa em tu Deu 10 tiros pra te matar, tá ligado? Tô com um de vida Ah, negrinha Cadê o QS que você daí ia dar? Ah, meu Deus Vem, negrinha Meu Deus, nigga Nossa, mano Não tem dano, velho Essa arma não tem dano, mano Eu tomei duas flashs na cara É, dois malucos do meu time Seria sido melhor ter comprado uma K1 Essa K1 vem no Canadá Ô, louco Ô, Riff, você não tá participando Ô, louco, Riff, pode comentar os seus comentários aí, Riff, no vídeo Meu Deus, mano Vem, Thor Vem, Thor Vem, ia pegar uma fengada a 1, mano Puxou a fangue do tamanho do mundo, velho Você tá me zoando, né? Esse cara tá mentira Meia hora de fangue na minha tela Ah, muito bom esse flash aí, ó Quem tacou Nossa, eu penso que essa mulher tem... Toda... Mano, eu jogo esse yoga há 10 anos Toda vez eu penso que essa 120 é do meu time, velho Meu Deus, que doença eu tenho Pega aí, negrinha Meu Deus Como assim? O Riff entrou, mano? O Riff tava pedindo pro cara Oi, dá uma vaga aí, carolho Não pedi não Não pedi não Ih, Thor Ó o meu freg aí, Riff, só ali Eu gosto assim, que é mais freg pra mim Ah, tá Meu Deus, Thorzinho Tava onde? Ah, eu tomei uma bala, velho Eu tava pulando em cima do Sored É o Spider aí, mesmo Aí o freg... Ah, tu morreu, mas que matou, velho Ah, mas e aí, mano? O que importa é... O que importa é kill, mano Nossa Kill é kill de qualquer jeito Não importa da onde vim, é A minha rima é sinistra, moleque Cê vai se ligar Eu tô rimando aqui Jogando e rimando É dando o HS que os caras vão pirando Essa arma é cabulosa Eu jogo, jogo pra GG Essa arma vai matar a sua mãe e também você Hã? Rima pra caralho, moleque Jogando e rimando, ao vivo Rima pra caralho Agora tem trial agora, viu? O nome do Grúpula 10 que eu peguei Ih, Jorja Nossa, que bala É, Lapadão já ganhou esse jogo Pega, nigga! Aaaaaaah! Olha que mentira, velho Pega, nigga! Pega, nigga! Saiu do outro lado e o Jorja matou Ah, tá no ping 3, velho Quem ping 3? Tu! É o quê? Quatro lá, ó Quatro ping Tô positivo Olha como ele vai Eu não entendo como o Thor não consegue Como o Thor não morre, mano Ele joga a partida toda e morre tipo Dez vezes, tá ligado? E morre Ih, acabou o mapa Vinte e três, vinte e três Galera, essa é a melhor arma do jogo, mano Você pode comprar sem piedade É verdade Compra por 90 dias, 120 dias Porque você não vai se arrepender nunca De comprar essa arma Espero que tenham gostado E não comprei essa arma Porque é uma bosta mesmo E falou Valeu Fui! Canal do Thor e do Riffle na descrição aí É nóis É nóis É nóis